Qualificar para melhorar as condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Este é o lema do curso de SIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, iniciado hoje de manhã no Metal Clube de Campo em São José dos Pinhais. A iniciativa do SMC, desta vez, engloba 62 metalúrgicos cipeiros eleitos pelo trabalhador do setor de autopeças. A qualificação terá carga horária de 16 horas. O curso objetivo é repassar ao membro da SIPA as principais normas, instruções e rotinas sobre segurança e saúde do trabalho. O curso terá a coordenação dos seguintes profissionais. O médico do trabalho Zorri Randa, o engenheiro em segurança do trabalho Mário Freitas, o advogado do SMC Pedro Lapa e o auditor fiscal do trabalho Sérgio de Barros. A iniciativa do SMC também faz parte da campanha do dia 28 de abril, em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Em breve, várias ações serão lançadas pelo SMC. Música Música